Música Fala galera, inscritos no canal de Bi Rodeio, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Para quem é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, gostaria que você se inscrevesse no canal E ativasse as notificações, para sempre que a gente postar um vídeo, você automaticamente ser notificado Estamos hoje aqui para mais um treino de montarias em toros A nossa parada hoje é aqui na cidade de Barreto, na companhia do meu grande amigo Danilo Carvalho Vamos acompanhar um super treino de montarias em toros Toramba bem descansada, como não está tendo evento, precisa ter um repasse Então, promete ter um treino muito pegado, os competidores estão se preparando A boiada já está empretada, como vocês podem ver aqui no fundo Então, fique comigo até o final para vocês não perder nenhuma montaria Então, já corre o dedo do like, deixa o like no vídeo, saiba que o like é muito importante para o canal Automaticamente, quanto mais like, mais o YouTube vai sugerir esse vídeo para outras pessoas Então, conto com vocês Então, vamos parar de enrolação e bora acompanhar o treino de hoje Tchau! 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 Seu cabelo Tchau Seu cabelo Cara Mais bonito do que você tem na sua vida! Você já viu aí, cara lindo! Então foi temperado Eu não vi outro! Ahah Você é engraçada Hei! Sua bolsa é maior que você, homi! Pocando Não Muito Tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vensound.com 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 Bom galera, finalizamos mais um trem de montarias em touros Como eu frisei no início, o treino hoje foi aqui na companhia Danilo Carvalho Grande amigo meu Aqui na cidade de Barreto, São Paulo Um treino muito pegado Como vocês puderam notar, um pouco de barro Mas graças a Deus a chuva deu uma pausa Conseguimos estar fazendo o treino Um treino muito bom Gostaria da sua opinião Aqui nos comentários Qual montaria vocês gostaram mais Ou qual foi o seu touro preferido nesse treino de hoje E gostaria de agradecer a cada um de vocês Que vem acompanhando os vídeos do canal de rodeio Saibam que vocês são muito importantes Agradeço a cada inscrito A cada um que vem E está prestigiando e acompanhando os vídeos Então, se vocês gostam do vídeo Automaticamente peço que deixe seu like Compartilhe com seus amigos Para que eles também possam estar acompanhando Muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau